Olá, eu sou o G Filho, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café, um programa de entrevistas, entretenimento e muita informação para você que está nos assistindo. Quero lembrar que todos os nossos vídeos anteriores, os convidados anteriores, estão disponíveis no canal da HPG Produções. Entra lá, assiste, maratona esses vídeos, você vai ver quanta informação bacana. E o canal da HPG Produções é assim, ele é bem eclético, ele tem várias playlists diferentes. Tem a parte das entrevistas, que é o Duplo Café, tem o programa feminino, que vai começar em breve, que é o Lugar de Mulher, mas já tem alguns aperitivos para você ver lá. Tem a parte de humor do canal humor.g, com a qual faço parte, tem vídeos muito engraçados. Os nossos shorts, tem vários vídeos lá, alguns estão bombando, entra lá para você ver. E os filmes que a gente produz também, tem uma playlist de filmes. Então entra lá, pode fuçar à vontade, entra, assiste tudo, curte, comenta, os vídeos que você gostar, que a gente vai ler todos os comentários. E a nossa convidada de hoje também é muito especial. Ela é psicóloga, trabalha na assistência social aqui em Campinas, faz atendimento clínico, e ela tem um trabalho que provavelmente você nem sonhava que existia. A psicologia forense. Já ouviu falar disso? Um trabalho praticamente investigativo, que vai querer entender o que está acontecendo em caso de violência, violência sexual, violência contra criança e adolescente. Olha que interessante. E nós vamos saber um pouco mais com ela aqui. A Priscila Batista, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Bela, pela sua participação. Então você trabalha numa área que eu achei bastante interessante. É uma área que trabalha dentro da área da violência, mas é como se fosse uma investigação. É isso que me explica um pouco para nós. Eu acho que depende da circunstância. Às vezes é assim, como se fosse uma investigação. Eu trabalho com avaliação psicológica no contexto forense. E também com, no caso de, enfim, a gente pode se aprofundar nisso depois, mas no caso de separação, então aí a guarda da criança com quem fica, enfim. A gente também acaba fazendo esse tipo de avaliação para saber com quem é mais adequado ficar a criança. Assistência técnica, então, por exemplo, caso você tenha algum processo na justiça que precisa de uma intervenção psicológica, aí o advogado vai orientar a procurar um psicólogo para fazer essa assistência técnica. Aí você produz um laudo de acordo com o que você verifica, com o que você, na visita, no local, e aí você emite esse laudo. É, meio que um processo, né? São vários serviços que, dentro da psicologia forense em si, né? Então, por exemplo, da avaliação psicológica, a gente trabalha muito no sentido de violência sexual, né? Por exemplo. Então, digamos que, não sei, um pai ou uma mãe esteja desconfiado que essa criança está sofrendo algum tipo de violência sexual, e, às vezes, como todos nós sabemos, a violência sexual não é escancarada, né? Porque, muitas vezes, é o abuso sexual, enfim, que isso também vai causar danos para a criança. E, muitas vezes, ele começa dentro de casa, não é isso? A maioria das vezes, infelizmente. O Leonardo também, que veio aqui, o Leonardo Targini, também trabalha nessa área. Ele comentou muito isso, que tem muita subnotificação, às vezes, de ambientes de alta renda, que, realmente, às vezes, a assistência não chega. Isso, isso. Então, acaba tendo esse problema, né? E, assim, uma pergunta que eu faço, aproveitando como o nosso programa também tem a função de ser informativo para todo mundo que assiste, você, como profissional nessa área, que primeiros sinais você identifica que os pais ou até a rede de apoio tenha que ficar atento para observar esse tipo de comportamento, de mudança de comportamento da criança? Eu acho que os primeiros sinais, geralmente, isso é muito percebido na escola, né? Que é um lugar onde a criança, ela tem uma frequência. Então, digamos que essa criança começa a ter prejuízo na escola, ter pesadelos noturnos, mudar o comportamento drasticamente de uma hora para outra. Esses são sinais que são bem, assim, superficiais, né? Mas que eles são relevantes, né? Então, eu acho que vale a pena ficar de olho e, aí, a partir disso, procurar um profissional para que possa orientar no que pode ser feito. É, o que a gente diz, não quer dizer que está acontecendo, mas é um indício. Isso, não quer dizer que está acontecendo, mas pode estar acontecendo. Você acha que nunca é demais você estar atento, né? E se você desconfiar, poxa, procura um profissional, né? E pode também te ajudar a te orientar nessa melhor forma. E por que você escolheu essa área? Como é que chegou nesse ponto? Ah, eu sempre gostei dessa área e, antes de eu fazer psicologia, eu já queria ir para a psicologia forense. Como você disse, é uma área que não é tão conhecida. Aqui em Campinas também, né? Enfim, eu faço supervisão, semanalmente, mas aqui a gente também não tem muitos profissionais na área, né? Mas que é uma área que tem bastante demanda no que diz respeito, né? Como eu falei, a questões de avaliação, assistência técnica, às vezes as pessoas nem sabem que elas têm esse serviço à disposição. Ah, que é interessante isso aí. Então, você também que é psicólogo, a formação de psicologia é praticamente a mesma. Você vai se especializar depois nessa área. Exato. Então, se você gosta de psicologia, de repente, pode ser uma área promissora aí, né? Para você trabalhar. Interessante. Bom, e eu acho que, infelizmente, você acaba deparando com um caso bastante pesado, né? Sim, sempre. E assim, né? A gente pensa que, muitas vezes, a violência, né? A violência sexual ou, enfim, qualquer tipo de violência doméstica, ela tem, são para as classes mais, às vezes, mais baixas, economicamente falando, né? Mas não, tá em todos os lugares, infelizmente, tá mais enraizado do que a gente imagina, né? Então, é bem complicado, às vezes é bem pesado. E a gente, e você imagina que tem que ter recursos e técnicas para se desligar disso quando você volta para casa, né? Isso tem que, não deve ser fácil você falar, agora, eu estou falando comparado com a vez, com o trabalho normal, que a pessoa não está exposta a esse nível de estresse, né? Sim, sim. Então, deve ser uma algo... É, a gente tem que ter nossos, como já dizia a Freud, né? Não é possível, né? Não ter um meio de escape, a gente tem que ter o nosso escape, o nosso descanso, né? Então, eu prezo bastante por um momento de lazer com a minha família, né? Com a minha cachorrinha, enfim. Esses momentos, assim, mais, né? É genuíno. E, por exemplo, na faculdade, a gente já aprende também a separar aquilo que é nosso, aquilo que não é, para a gente poder ajudar, porque se a gente se envolve muito, muito envolvido, eu não consigo ajudar a criança, a pessoa, enfim, né? Precisa haver o vínculo, né? Terapêutico, ou o vínculo para fazer, enfim, um bom trabalho, né? Mas não no contexto de avaliação. O contexto de avaliação é um pouco diferente no sentido de conseguir direcionar melhor a pessoa, então é melhor que não tenha tanto envolvimento. É, tanto é que quando psicólogos não podem atender amigos, parentes, né? Que já tem uma última contaminação, que você está com o ambiente já contaminado. Eu falo, eu gosto muito dessa área também, eu estudo por conta, e pelo Léo, que é um grande amigo também, então a gente conversa muito sobre isso, ele me contou várias coisas sobre isso, né? E aí foi até ele que indicou o seu contato para a gente conversar, né? Então, acho que é bem interessante, vamos trazer a Priscila aqui para conversar. Sim, é um grande prazer estar aqui. Eu costumo dizer que é que nem um médico, por exemplo. Se chega algum paciente que seja familiar, por exemplo, para fazer uma cirurgia, geralmente não vai ser para ele que vão direcionar, por conta dos laços mesmo, né? E vai interferir, com certeza, né? Se acontece alguma coisa com esse paciente, depois ele vai se culpar, então ele pode ter também consequências sobre isso. A mesma coisa na psicologia, né? Quanto mais envolvimento você tem com o paciente, acho que vai ser menos o resultado, um bom resultado do tratamento, enfim. E, claro, respeitando a ética do profissional, né? Tem algum caso que te marcou muito, assim, que você teve? Nossa, nunca tinha visto algo desse tipo, assim? Olha, assim, que tenha sido comigo, não, né? Mas que eu ouvi falar nesse contexto onde eu estou, né? Tem um caso onde a gente estava conversando, acho que até num sentido de supervisão mesmo e tal, e chegou com uma denúncia também, né, pra gente, de que supostamente havia sido algum problema com o terceiro, enfim. E aí essa criança tinha mudado esse comportamento e tal. E aí, ao fazer a análise, fazer a avaliação com a criança, acabou-se que concluiu-se, né, que o possível agressor não seria esse terceiro, mas sim o pai da criança, que estava ali o tempo todo com ela, enfim. E aí é muito difícil, às vezes, né, pra gente dar essa devolutiva pra essa mãe, ou pra esse responsável que procura ajuda, né, tendo certeza que está acontecendo alguma coisa diferente com o filho, mas não sabe de onde vem isso. E aí acaba descobrindo que é do próprio núcleo familiar, né? É, a gente sabe que é, lógico, sempre priorizando bem da vítima, né? Mas nem sempre é uma boa notícia que tem que dar, né? Exato. Esse é o nosso maior desafio na psicologia jurídica, inclusive, né? Porque, geralmente, quando isso acontece, o pai ou a mãe, né, ou o responsável, ele vai procurar na intenção de resolver um problema, né? E acaba que, às vezes, a resposta disso vai causar, assim, de algum modo, uma desorganização familiar, né? Porque aí vem o que ela não esperava, que às vezes pode ser alguém da família, ou o avô, o tio, o avó, né? A gente pensa que não, mas as mulheres também cometem muita violência sexual, aposso sexual, né? Bem menos, em menos proporção do que o homem, mas também fazem, né? E acaba tendo que bater de frente com essa realidade, que é bem dura, assim, em todos os aspectos, né? E, como você disse, né? Não é nunca ninguém estar esperando essa pior notícia, né? Principalmente com alguém tão próximo, que é alguém que você deveria estar confiando, e é justamente o contrário, né? É o agressor dentro de casa, né? E é justamente por isso que acontece a agressão, né? Porque a criança, muitas vezes, ela tem essa pessoa como uma figura de confiança mesmo. E por confiar tanto, essa criança acaba, às vezes, nem sabendo o que está acontecendo ali. Entendendo esse ato de carinho, enfim, né? Esse carinho, entre muitas aspas, como se fosse, de fato, um carinho genuíno, porque a criança, ela não tem essa percepção, né? Então, é muito difícil quando aí tem criança, por exemplo, que acaba não sabendo que está sofrendo uma agressão sexual. Não aceitando que essa agressão, que isso é uma agressão. Fala, não, mas eu quis fazer. A criança acaba fazendo isso. Mas é porque a criança ainda não tem essa percepção, não tem essa malícia, digamos assim, né? Então, a criança sofre também, às vezes, até com a separação desse genitor, desse parente familiar, enfim. Quem quer que seja que tenha cometido esse tipo de violência, né? É, como o próprio Leonardo falou, temos que lembrar que a vítima nunca tem culpa. Então, é muito importante essa observação de você saber o que está acontecendo. E ela não tem, às vezes, discernimento para avaliar por percíproca própria que aquilo está fazendo mal para ela. E como é que fica depois? Quando tem uma situação desse tipo, como é que a criança é tratada depois desse sentido para recuperar essa... Esses danos são muito extensos. Como é que... Lógico que é caso a caso. Dá um exemplo para a gente. Esses danos podem ser para a vida, né? Então, são, sim, questões muito delicadas no sentido de que, com certeza, a criança vai ter algum tipo de consequência na vida adulta, enfim, por conta desse episódio que tenha sido ou por conta de um abuso que tenha sido um pouco mais extenso, enfim. Então, vai haver, sim, algum tipo de prejuízo, né? Se descoberto antes, se, por exemplo, a pessoa ou a mãe ou o responsável que descobre isso com... rápido, né? E acaba levando a criança para fazer um acompanhamento psicológico, que é essencial nesses casos. E dando para essa criança uma segurança, né? Porque eu já vi muito caso, assim, da criança ter sido abusada, chega na mãe e conta. Aí a mãe não acredita. A mãe acredita, por exemplo, no agressor, né? Não, eu não fiz isso, ela está doida. Aí fala que a criança sonhou, enfim. Tem diversas coisas que vão colocando aí. Nesse caso, essa criança pode continuar sendo abusada e ela nunca mais vai confiar para contar. Porque ela contou, né? Ela foi lá, enfim, falou tudo o que estava acontecendo e ela não foi acolhida da forma como ela poderia ter sido, né? Então, o que é importante nesses casos é que se você desconfiar e levar para fazer essa avaliação você vai estar dando crédito, né? Para o que o teu filho está dizendo, né? E confirmando isso, poder tomar as devidas providências, né? Eu acho que é aquela história. É você manter sempre o diálogo aberto, né? Às vezes ela pode até brigar com a criança, né? Quando você falou, ah, é mentirosa! Ou você está inventando isso. Então, isso aí você acaba cortando esse laço, né? Que é o momento mais importante, né? Sim, porque é nisso. A criança está contando porque ela quer que você proteja, né? Se ela está te confiando em contar uma coisa tão grave, tão, né? É assim... Porque, como você disse, né? Às vezes... Grande parte das vezes um dos sintomas é a culpa. Apesar da gente saber que a criança não teve culpa disso, né? A criança se sente culpada. A culpa é minha, foi eu que quis. Essas falas acontecem, né? Por quê? Porque ela ainda não tem esse discernimento. Ora, não seria o genitor ou a pessoa que já tem, né? Uma consciência sobre o que está acontecendo que devia orientá-la, né? E a maioria das vezes a criança se sente culpada por isso. Então, assim, se ela puder confiar nessa pessoa é muito bom, né? E vai ser um grande passo já para que ela tenha confiança para continuar aí na caminhada de vida e tal. E o depois, né? O que vai acontecer depois se vai haver esse tratamento psicológico como que ela vai ser tratada nesse sentido podem reduzir os danos e as consequências por essa violência. É, uma das coisas que a gente como o Leonardo foi que é um grande amigo, né? Ele nos ajudou na produção do nosso filme não sei se você assistiu o filme Ah, ainda não. Eu vou te passar o link para você assistir. O filme vai chamar Amanhã Você Vai Embora e a gente trata muito disso em uma parte do filme que eu não vou contar para não dar spoiler, né? Mas o Leonardo falou muitas vezes isso do sentimento de culpa da vítima dela às vezes não saber que está sendo abusada Isso, né? E também como você disse quais são os danos que podem acontecer? Muitas vezes um abusado se torna um abusador no futuro, né? Sim, porque acaba ele acaba normalizando esse tipo de violência que foi feita com ele Ah, ninguém fez nada não teve problema nenhum naquela época também posso fazer E é isso Não estou eximindo falando que todo abusador foi abusado, né? Existem abusadores que nunca foi abusado e mesmo assim optou por esse caminho Mas existem abusadores que foram abusados também e acabou normalizando isso como comportamento e acaba reproduzindo E na maioria das vezes né, Geisha isso é transgeracional Isso acontece com o avô e aí o avô reproduz e aí vai E você acha que esse tratamento quanto mais rápido possível assim que você sabe poderia retirar esse comportamento futuro do adulto? Poderia reduzir bastante poderia Existem, por exemplo, crianças que foram abusadas que nunca serão crianças por exemplo adultos, né? Que nunca serão adultos que vão fazer mal a alguém ou que vão abusar de uma outra criança nem nada disso, né? Mas existem aqueles que vão normalizar esse comportamento e vão reproduzir e vai reproduzir reproduzindo, né? E no caso vamos pensar numa situação que uma criança foi abusada isso passou despercebido foi embora a criança cresceu e o que que isso pode refletir na vida adulta da criança? Vamos dizer que ela não vira um abusador na vida normal o que que isso pode gerar de prejuízo pra ela? Uma criança ansiosa às vezes reclusa né com gatilhos por exemplo de medo medo constante não saber porquê tá com acho que sempre em alerta em ocasiões às vezes se é uma criança às vezes um adulto estável enfim são muitos os sintomas posteriormente sendo tratados que a criança às vezes é abusada ela cresce e chega a não lembrar o que aconteceu de tamanho o trauma que foi? Sim, sim às vezes a gente cria nós seres humanos o próprio o próprio cérebro cria meios de se proteger e depende do que aconteceu esse é um meio de proteção então a criança acaba bloqueando mesmo algumas coisas que aconteceram por não preferir lembrar por tão doloroso que foi e continua sendo cada vez que a pessoa revive então ela acaba bloqueando mesmo essas lembranças e às vezes e às vezes numa terapia isso pode vir pode vir pode vir também com tratamento clínico às vezes um adulto pode até descobrir que lá atrás ele teve algum problema esse tipo pode se lembrar de alguma coisa mas é preciso muito cuidado porque assim como pode se lembrar de fatos ocorridos também pode criar novas memórias dependendo do tipo de tratamento que for feito criar memórias falsas esse também é um grande problema que a gente tem então a avaliação ela é ela é muito boa nesse sentido que aí a gente consegue de algum modo saber se é alguma memória criada ou se realmente está acontecendo enfim e aí o seu trabalho mais especificamente quando você é determinada para fazer um caso por exemplo isso vem de uma por exemplo de uma ocorrência policial ou é simplesmente uma desconfiança você tem alguma conhecimento onde origina tem bastante caso por exemplo a mãe pode procurar porque ela está desconfiada que está acontecendo alguma coisa ou o pai enfim pode procurar ajuda por esse motivo né e aí geralmente isso vira um processo né então virando um processo é o Ministério Público já é informado enfim então geralmente se for avaliação essa é a primeira prova tá agora se for assistência técnica ou manifestação enfim já está correndo um processo né e aí como às vezes o cliente não sabe que ele tem esses serviços à disposição ele tem que fazer aí uma coisa na correria que pode ser feita a manifestação então aí já é no meio desse processo já mas a maioria das vezes ou é a primeira prova ou já está correndo um processo é é houve um recente recente não já faz um tempinho aqui em Cambinos um caso muito icônico não sei se você participou ou não mas aquele menino que ficou preso num barril durante muitos eu lembro desses casos lembro esse foi o que eu vi que me assustou não chegou nem a ser evento sexual mas uma uma violência física e de dignidade da criança absurda sim uma negligência aí nesses casos primeiro é a autoridade policial que tem que tomar providência no caso de denúncias é nesse caso específico foi feita a denúncia já foi feita a denúncia para o conselho tutelar e eu aí se não me engano foi um vizinho na reportagem que o vizinho denunciou e aí a guarda acabou chegando lá intervindo então aí já vai para o ministério público aí depois em cima disso aí a criança vai ser levada ou às vezes ela perde a guarda sim a família perdeu a guarda nesse caso acho que eles foram presos todos eles eram os autores foram presos e a criança acho que ela foi para um abrigo isso já está no ECA no Estatuto da Criança e do Adolescente é dever de todos proteger a criança e o adolescente é dever de todos então é meu dever é seu dever é dever do vizinho então se a gente sabe a gente percebe que está acontecendo alguma coisa então a gente tem sim que denunciar para isso que existe no Conselho Tutelar ligar fazer sim a denúncia se você desconfia que o filho da vizinha está apanhando enfim está sendo negligenciado ou está sofrendo algum tipo de violência tem que denunciar então isso fica uma dica para você então aí que está em casa de repente você sabe de alguma situação não se cale coloque isso para sabe no mínimo verifique deixe uma autoridade verificar se não for nada não for nada pelo menos você pode estar salvando a vida de uma criança ou de um adolescente e também essa questão de separação às vezes o próprio juiz os pais estão ali se separando e existe o litígio e os pais não conseguem se comunicar e aí ele precisa o juiz precisa decidir com quem vai ficar essa criança ele mesmo sugere que seja feito um estudo enfim que os pais procurem algum profissional psicólogo para fazer esse tipo de estudo então aí acaba chegando na gente né mas você já chegou a conversar com algum tipo de possível agressor assim sim já e os caras usam artifícios absurdos também para falar a criança é mentirosa isso acontece com certeza a criança é mentirosa a mãe é mentirosa ou a mãe está querendo fazer isso comigo porque eu não quis mais ficar com ela ou porque eu já arrumei outra namorada a gente tem diversas desculpas e às vezes pode ser que realmente não tenha ocorrido essa violência pode ser o inverso também pode ser uma acusação falsa infundada pode sim com certeza e é para isso que existe a avaliação porque daí se não tiver mesmo nenhum fundamento a criança vai trazer durante a avaliação a entrevista com a criança deve ser o mais e ela às vezes expressa não só por palavras tem desenhos tem atitudes na realidade as palavras são o de menos assim é mais no sentido de como a criança como que se dá essa avaliação como que é o comportamento do início ao fim da criança as palavras às vezes eu posso dizer alguma coisa para você e você repetir para mim depois e na avaliação isso provavelmente não vai acontecer eu imagino que você não vai perguntar alguém te abusou não é esse tipo de pergunta que você vai fazer para a criança é muito mais subjetivo é muito mais a criança nem vai saber o que está acontecendo enfim um trabalho bastante cuidadoso que bacana bom legal parabéns por esse trabalho acho que traz um grande benefício para a sociedade tem bastante em Campinas tem bastante profissional nessa área sua não nessa área quer dizer tem alguns mas assim não é uma área que eu vejo bastante por exemplo se procurar no Google acho que eu já procurei vai sair lá uma ou duas clínicas enfim às vezes em São Paulo bom que bacana então fica aí a dica para você que é psicólogo de repente você tem pouca na sala de repente você pode se interessar e começar a estudar eu estou deixando aqui as redes sociais da Priscila quem quiser tiver alguma dúvida conversa com ela em ter contado de repente queria agradecer muito a sua presença aqui hoje nos esclareceu bastante volta outras vezes está convidada e chegamos ao fim de mais um duplo café agradeço a você que ficou aqui com a gente todo esse tempo então não perca assiste os episódios anteriores lá no canal da HPG Produções dá uma explorada nas playlists que tem lá assiste nossos filmes nossos curtas metragens os vídeos de humor os shorts se inscreva no canal curta e comente lá o que você achou teremos sugestões se você tem algum convidado que quer trazer aqui para nós indique ele nos comentários que ele te vai chamar e vamos te conhecer um pouco da história desses profissionais que fazem a diferença então muito obrigado por assistir se você quer patrocinar o Duplo Café opa, chegou a sua hora entre em contato comigo nas redes sociais e nós vamos fazer um plano para você bem legal não é nada caro vocês vão ver que tem para todos os gostos e seu negócio pode ser divulgado aqui no nosso canal para você alavancar o seu negócio espero vocês no próximo Duplo Café e aí Legenda Adriana Zanotto